O Moacir Pereira está chegando agora aqui a fazer aquele comentário cirúrgico que você já conhece. Oi, Moacir! Muito boa tarde, meu caro político, boa tarde, telespectadores. Final do meio de janeiro, com intensa movimentação política nos bastidores de Brasília e também aqui de Santa Catarina. Na capital federal, tudo gira em torno das eleições na mesa do Senado e da Câmara Federal. A situação é considerada mais tranquila no Senado, com o favoritismo do senador mineiro Rodrigo Pacheco, do PSD, apoiado pela atual presidente Davi Alcolumbre. Pacheco tem aqui no Estado o voto do senador Jorginho Mello, do PL. A senadora Simone Tebet, que concorre com ele, que é do MDB, conta com os votos dos senadores Dário Berga, que é do seu partido, e também, espelho de homens, dos progressistas. Na Câmara Federal, a disputa é voto a voto, mas, segundo as últimas informações, a balança estaria pendendo nos últimos dias para o deputado federal Artul Lira, que é dos progressistas de Alagoas, que está concorrendo com o Baleia Rossi, do MDB, de São Paulo. Aqui em Santa Catarina, a Assembleia Legislativa do Estado vai eleger o deputado estadual Mauro de Nadal, que é do MDB, do oeste catarinense, novo presidente. É bem provável que ele tenha 40 votos, unanimidade na Assembleia. A vice-presidência deverá ter dois candidatos, Nilson Belanda, que foi indicado no ano passado, e agora Márcio Machado, que é apoiado pelo senador Jorginho Mello, presidente do PL, a angustão do Partido Liberal. A partir desta eleição, o deputado Luiz Fernando Vampiro, que é do MDB de Criciúma, vai assumir, então, a Secretaria Estadual da Educação, apoiado integralmente pela bancada na Assembleia, mas com discordâncias dentro de setores do MDB, porque este movimento estaria ligado aí às eleições majoritárias de 2022. E há uma corrente no MDB que está aí buscando uma outra alternativa, defendendo a candidatura do prefeito de Jaraguá do Sul, Antílio Lunelli, que foi reeleito em novembro passado, com mais de 70% dos votos, inclusive uma aliança para o Podemos, Podemos de Jaraguá, que tem na presidência sua chefe de gabinete, Emanuel Lavolfi. Por isso, muitas articulações e possibilidades de Antílio Lunelli, se não tirar espaço do MDB, se transferir para o Podemos, justamente aí com o deputado federal Carlos Chiodini, que está no final de semana em Brasília, trabalhando com o Baleia Rossi, diz que não cogita concretamente, mas é uma das alternativas. O prefeito de Blumenau, a propósito desses movimentos, Mário De Brande, que é do Podemos, foi reeleito também, vem mantendo muitas conversações aí com Fabrício Oliveira, prefeito de Camboriú do Podemos, mais os ex-prefeitos Camilo Martins, da Palhoça, e Luciano Bulligon, de Chapecó, além de outras lideranças regionais que estão nas cogitações desse grupo. O objetivo principal, criar um projeto alternativo em Santa Catarina para o governo do Estado nas eleições do próximo ano. E o MDB tem aí Antílio Lunelli como uma de suas lideranças para esse projeto. A executiva estadual do MDB tem reunião marcada para fevereiro e a pauta com dois itens basicamente. Primeiro, decidir a data da comissão estadual que vai eleger a nova direção regional aqui no Estado. E segundo, a realização de prévias em setembro para a eleição da escolha do candidato a governador do próximo ano aqui em Santa Catarina. Proposta feita pelo deputado Rogério Peninha Mendoza. Um abraço a todos, excelente final de semana e até segunda-feira.